A gente agora vai para o Floripa Shopping porque tem uma sugestão de presente bem bacana, que é a Copenhague do Floripa Shopping. Está chegando o Natal, reta final, por isso uma das grandes sugestões de presente é um chocolate, uma cesta, aqui da Copenhague do Floripa Shopping. Se você está acostumado a vir almoçar ou jantar no Espeito, quem sabe vem aqui depois da refeição tomar um cafezinho e escolher um presente personalizado. Por que eu estou falando personalizado? Porque aqui é as cestas que você pode montar. A gente monta cestas de Natal, aí a pessoa escolhe pelo valor, pelos produtos que ele gosta ou o que acha que a pessoa que vai ter a gente já gosta. É bacana, né, Simone? Quando a gente chega num jantar e chega com aquela cesta, todo mundo quer saber o que tem dentro. É, e é bom abrir uma cesta, né? E a gente tem também, a gente monta cestas de chocolate de diet, cestas para criança. Falando nisso, a gente tem um presente muito legal para criança, que é um boneco de neve, que vem uma mochila do Mickey, que é bem bonita. Isso aí sai bastante também. Aliás, a Copenhague tem uma parceria muito bacana com os produtos da Disney, né? Da Disney. Então, aí esse ano veio o boneco de neve com a mochila. E, nossa, a criançada vai amar. Olha, voltando só às cestas, o que eu acho bacana, principalmente aí para os casais apaixonados, é porque a mulher e o homem podem pegar aqui, chegar aqui, procurar, ah, eu sei que ela gosta desse chocolate, eu sei que ela gosta do chocolate em forma de coração. Fica um presente romântico, marcante e personalizado. Acho que a outra pessoa percebe que você, né, criou uma expectativa para agradar. Além de casais, as empresas também costumam encomendar muita cesta para presenciar os funcionários, os clientes, né? Então, a gente prepara também muita cesta para as empresas, como os panetones também. Ah, o panetone. Olha, o panetone da Copenhague é, sem dúvida alguma, o melhor da cidade. Eu já falei isso no programa passado. Eu não gostava de panetone, mas depois que eu descobri que eu fui presenteado com o panetone da Copenhague, fiquei com água na boca. É muito bom. É muito bom. A Copenhague do Floripa Shopping fica aberta todos os dias, sempre começando às 10 da manhã. Por que Copenhague do Floripa Shopping? Aqui a equipe é muito especializada, muito querida. As meninas estão de uma atenção fantástica. Tem um cafezinho de frente para o mall principal. E a Simone tem certeza que vai tratar muito bem você de casa, certo? Certo. Feliz Natal para você. E olha, presente bacana é sempre assinado pela Copenhague do Floripa Shopping. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti